A segunda edição do Monção e Melgaço-Granfondo já está a ser preparada nos dois concelhos do Alto Minho. O evento regressa a 22 de setembro com partida e chegada em Melgaço e traz algumas novidades nos percursos. Um percurso novo, com uma subida inédita que é o Muro da Rosa. Teremos também dois quilómetros em terra batida, no tradicional esterrato. E temos, digamos, um percurso bonito, atrativo, aliciante, com alguma dureza, que é a timbra dos grãos-fundos. E temos a arte de bem receber na região do Monção e Melgaço. Depois de uma primeira edição com cerca de 2 mil inscritos, os autarcas consideram que é possível atrair mais participantes para um evento que destaca as condições naturais dos dois municípios. As expectativas são altíssimas e eu acho que vai correr muitíssimo bem. Temos todas as condições para isso. Os dois municípios têm as melhores condições paisagísticas para isso acontecer. Portanto, estamos absolutamente entusiasmados, focados e sabendo que poderemos fazer uma segunda grande edição. Estou convencido que o segundo ano, com aquilo que foi o resultado da primeira, com aquilo que foi a expectativa que daqui saiu, um resultado muito positivo, que a expectativa neste ano é muito maior e estou convencido que vamos ter um crescimento também no ano 2019, o que aguardámos também com alguma expectativa. Um grande fundo de 130 quilómetros, um médio fundo de 106 e um mini fundo de 75 quilómetros são as principais provas da segunda edição do evento, que conta também com uma caminhada e um percurso para as crianças. As inscrições já estão a decorrer. As inscrições já estão a decorrer.